Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você já ouviu falar de alguém chamado Zaqueu? Aquele homem que subiu numa árvore para ver Jesus. Você já ouviu essa história? Vou deixar eu te contar algo que você nunca ouviu falar a respeito disso. No livro de Lucas, no capítulo 19, o versículo 1 e o versículo 2, diz, olha o que nos ensina. Está escrito assim. Aliás, apenas o versículo 1 já é suficiente. Diz assim, entrando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Bom, eu quero me reter só a esse verso. Creio que você conhece a história. Se você não conhecer a história, eu vou dar um resumo aqui para você. Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó. E nessa cidade, tinha um homem chamado Zaqueu. E o que acontece? Jesus nunca andava só. Só quando ele ia orar no monte. Mas geralmente ele estava com seus discípulos. E sempre acompanhava uma grande multidão atrás dele. Olhava na frente e uma grande multidão o acompanhava. E ao passar nessa cidade, ao passar nessa cidade, um homem chamado Zaqueu, ele tem um interesse. Ele tem um interesse de saber mais sobre esse Jesus. E aqui diz que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eu vou te falar algo. Zaqueu, ele não sabia. Zaqueu não sabia. Mas aquela seria a primeira e a última vez que Jesus passava por ali. E Jesus só passou uma vez por Jericó. Que está registrado na Bíblia. E foi essa vez. Ou seja, era a última vez. Era a primeira e a última vez que Jesus passava. E Zaqueu não sabia que ele só ia passar uma vez. Zaqueu não sabia. E esse Zaqueu, ele já ouvindo falar de Jesus, ele toma uma atitude. E essa atitude foi ter um encontro com Jesus. Zaqueu, a Bíblia relata que ele subiu em um cicômoro a fim de ver Jesus. Ou seja, a fim de ver Jesus passar por ali. E aí, quando Jesus passa por aquele lugar, Jesus olha para cima e vê Zaqueu. E chama, Zaqueu, desce depressa porque me convém ficar em sua casa. Essa história tem algumas coisas a nos ensinar. Primeira coisa, nós não sabemos qual será a última chance para a gente se arrepender de nossos pecados. Não sabemos. Nós não sabemos o dia que vamos morrer. Não sabemos o dia onde a porta da graça vai se fechar. Também não sabemos o dia em que Jesus Cristo irá voltar. Essas três coisas irão acontecer. Mas quando vai acontecer, essa informação a gente não tem. Mas vai acontecer. Mas Zaqueu não sabia que aquela seria a primeira e a última vez que ele iria ter a oportunidade de encontrar e ser salvo com Jesus. E você, sabe qual vai ser a sua última oportunidade? Qual vai ser a última chance para você se arrepender? Qual será o último dia de misericórdia de Deus para com você? Qual será o último dia onde você terá chance para largar o seu pecado? Eu não sei qual será o meu último dia. E Zaqueu, outra coisa que aprendemos com Zaqueu, é que ele não perdeu as oportunidades. Ele supostamente já ouvia falar de Jesus. Logo, se ele queria encontrar com Jesus, por terceiros, ele já tinha ouvido falar por longe. E quando ele reconhece Jesus, ele tomou uma atitude. Vou te falar uma coisa. Uma atitude pode tanto te salvar como pode te condenar. Uma atitude. Uma atitude pode tanto te salvar como te levar à perdição. Eu pergunto a você. As suas atitudes têm te aproximado de Cristo ou te afastado dele? Sejamos como Zaqueu. Nós, assim como Zaqueu, a gente não sabemos qual será a última oportunidade que teremos para largar o nosso pecado. Não temos informação a isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não sabemos quanto. Não sabemos quanto. Justamente por não sabermos quando que é a nossa última oportunidade. É justamente por essa razão que a gente precisamos, que a gente precisamos entregar a nossa vida a Cristo hoje. E a história diz que Zaqueu tinha obstáculos para encontrar-se com Jesus. Ele era baixinho e tinha uma grande multidão. Mas esses obstáculos não pararam, Zaqueu. E eu pergunto a você. Quais são os obstáculos que estão parando você de estudar a palavra todos os dias? Quais são os obstáculos que estão te afastando do Deus Criador? Que obstáculos são esses? Zaqueu não deixou que os seus obstáculos o impedissem de se achegar a Jesus. Ele não deixou isso acontecer. A gente não deixamos também. Sejamos como Zaqueu, que agarrou fortemente aquela oportunidade. E Lucas 19,10 diz que Jesus veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Qual será a sua última chance? Qual será a última chance para você largar o seu pecado? Quando será o seu último respirar? Quando será? Pense nisso. Nossa vida é muito frágil. Um vírus pode nos matar. Nós sogramos facilmente quando nos cortamos. Então, eu pergunto a você. Poxa, o que você está esperando para entregar a sua vida a Cristo? Por que você não tomou uma atitude logo de, se você se afastou, que você volte. Se você não está nele, que você esteja em Cristo Jesus. Hoje, pode ser a sua última chance. E se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou estaria perdido? Se a sua resposta foi perdida, então hoje, você precisa tomar uma atitude para largar o seu pecado e se aproximar de Deus. E eu pergunto a você. Quero que você comente aqui abaixo. Só comente isso. Você está disposto? Você está disposta? A se aproximar de Deus e se afastar do pecado? Essa é a pergunta. Você está disposta? Põe aqui nos comentários. Alain Wilson, eu estou disposto. Você não está disposto? Então, coloca aí também. Alain Wilson, eu não quero. Eu não estou disposto. Veja só. Isaque, eu não sabia. Mas aquela era a última vez que Jesus passava por aquele lugar. E talvez hoje seja a última vez que você tem. Talvez essa aqui seja a última chance que você tem para ser salvo. Talvez hoje seja o seu último dia. E se você partir hoje? Você estaria salvo ou perdido? Volte para Jesus antes que Ele volte. Porque Ele quer te salvar. Ele quer te remir. Ele quer te perdoar. Ele quer te salvar e você quer ser salvo. Você quer ser salvo por Cristo? Você quer estar com o céu com Cristo? Então põe aqui nos comentários. Alain Wilson, eu quero ser salvo. Se você quer ser salvo por Cristo, põe aqui nos comentários. Eu quero ser salvo. Eu também quero ser. Você quer ser? Põe aqui nos comentários. Então, para a gente concluir nossa meditação de hoje, pense no seguinte. Assim como o Isaque eu não sabia que aquela seria a sua última chance, nós também não sabemos. E por não sabermos, nós precisamos hoje abrir nosso coração e entregar nossa vida a Cristo verdadeiramente. Então, você precisa voltar para Jesus antes que Ele volte. Então, você não sabe qual será a sua última chance. Por essa razão, você precisa entregar sua vida a Cristo hoje. Então, entregue a sua vida a Cristo. Volte para Cristo antes que Ele volte. Gente, essa foi nossa meditação de hoje. Que sejamos como o Isaque eu, que tomemos atitudes, que nos aproximem de Cristo. Que os obstáculos que vamos enfrentar, que esses obstáculos não venham nos parar de buscar a Deus. E que todos os dias você venha estar perto de Deus e longe do pecado. Então, assim como o Isaque eu agarrou aquela oportunidade, você precisa agarrar essa oportunidade de hoje. Entregar essa vida a Cristo, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, volte para Jesus antes que Ele volte. Bom, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, eu peço que você compartilhe esse conteúdo para mais gente. Para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Para que essa mensagem possa alcançar e abençoar mais pessoas. E que você compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo da família, no Facebook, em todo lugar. Para que você seja um mensageiro de Deus. Hoje. Muitas pessoas precisam ver essa mensagem. Hoje. Então, peço que você compartilhe esse vídeo para a gente poder chegar mais longe. Eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. E eu te aguardo.